Olá pessoal, tudo bom? Vejam que as coisas mudaram bastante no Brasil, principalmente na questão trabalhista. Se no tempo do Lula e da Dilma o trabalhador podia escolher o emprego, se naquela época tinha empresas pagando custo para o trabalhador, hoje a coisa é completamente diferente, hoje o trabalhador se sujeita a qualquer trabalho, a qualquer salário para não passar fome e estou falando literalmente. E olha que diziam que com a reforma trabalhista o desemprego ia acabar e ia melhorar a relação do patrão com o funcionário, porque o funcionário poderia negociar com o patrão, legal, agora começa a negociar com o patrão, mas não faz igual aos jornalistas da rede TV que estão desesperados porque tem o risco real de redução de mais ou menos 50% do salário, eles estão negociando com o patrão, a negociação é a seguinte, ou vocês aceitam a redução do salário ou é rua, mas tinham alguns super mega ultra inteligentes, inclusive alguns economistas dizendo que a reforma trabalhista ia fazer bem ao Brasil. O cara escuta um blogueiro, um youtuber, um jornalista safado, provavelmente pago para falar uma coisa dessa, e o infeliz acaba caindo nessa lorota. E você não pense que aqueles blogueiros, jornalistas, youtubers são inocentes, não. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Assim como eu sabia que a reforma trabalhista brasileira foi inspirada na reforma trabalhista espanhola, a qual causou e causa perda salarial e pobreza. Aí aparece o economistazinho de M, te falar, não, mas graças à reforma trabalhista espanhola tem mais gente no mercado de trabalho. É, só que o cara não fala que graças à reforma trabalhista tem gente trabalhando por 3, 4 horas. Resultado é que a pessoa tem um salário miserável que não consegue sustentar a si mesmo nem a sua família. E aí aumenta a pobreza. E voltando para o Brasil, a tendência é que piore bastante. Por quê? Porque se existe muita gente sendo contratada com salário muito baixo, significa que vai ter muita gente consumindo menos. O que vai causar desemprego no mercado de consumo. Esses desempregados do mercado de consumo vão consumir menos também. O que vai criar mais desemprego e subemprego. E se continuar assim, a tendência é que a criminalidade aumente bastante. Se você não viveu nos anos 80 e 90, prazer, miséria está aqui de volta. E não adianta achar que, ah, colocando o exército nas ruas vai funcionar. Veja o Rio de Janeiro. Um lugarzinho desse tamanho, o exército não dá conta. Imagina o Brasil todo. E não pense que é brincadeira um pai, uma mãe, ver o filho morrer de fome, ver o filho morrer sem medicamento. Muita gente vai pra criminalidade, para o tráfico de drogas, para o assalto. Outros vão para o alcoolismo, vão se tornar usuários de drogas. E não tem polícia, esquadrão da morte, exército que dê jeito num monte de miseráveis, desesperados. Não adianta. E não adianta a pessoa pensar que, porque é concursado, porque é funcionário público, vai escapar dessa realidade. Não. Um, porque da criminalidade ninguém escapa. Dois, com o governo arrecadando menos impostos, porque o mercado de consumo diminuiu, a tendência é que os salários comecem a ser atrasados. Isso dos policiais, dos bombeiros, dos professores, dos juízes. Não. Juízes não. E basta ver o exemplo dos funcionários públicos do Rio de Janeiro. Ah, mas será que não existe esperança? Bem, esperança até existe, porque o Lula tinha dito que, se eleito, o que ia acontecer? Ele ia chamar a população para ver se as reformas do Temer seriam mantidas ou não. Mas, o que aconteceu? O judiciário prendeu o Lula. Enquanto tem gente como Oécio Neves, com nota fiscal de propina na conta dele, com gravação dizendo como ia ser a propina, que ia matar o cara que estava pegando dinheiro se ele ameaçasse delatá-lo, enquanto esse cara está livre e pode disputar as eleições, o Lula está preso por atos indeterminados. Ou seja, o juiz não sabia o que foi exatamente, o que ele fez, se ele fez, mas ele acha e então prende. Ah, mas deve ser só coincidência, não é? Será que é coincidência mesmo? Será que é coincidência que os criminosos do PSDB estejam em liberdade e pessoas do PT, como o próprio Lula, que representa os trabalhadores, esteja preso sem nem mesmo aparecer uma gravação, um documento escrito? Estranho, não é? Bem, por hoje é só e até a próxima, pessoal. Tchau.